Música Salveira! Salveira! Tudo bem? Eu sou Wesley Jimenez E hoje com a nossa videoaula do Sr. Clor Otávio Salve! O Otávio é daqui da cidade de Presidente Prudente Você da região é nosso convidado a conhecer o Meco Caveira de perto Quer saber onde está uma escola aí pertinho de você? Quer saber sobre o nosso livro, o uniforme, enfim Todas as nossas informações Acesse o site www.cramarcavelira.com.br Onde você vai aprender um contra-ataque rápido Será uma série de três vídeos Hoje o primeiro Um contra-ataque rápido Para neutralizar a ameaça E encurtar a distância rapidamente Vamos aprender a técnica 1 de hoje Então, Otávio Você pode... Essa técnica serve para todo mundo Especialmente para você que é menor e mais baixo Que sente dificuldade em encurtar a distância Como você encurta essa distância Porque o cara é mais longo, tem uma envergadura maior E ele te mantém longe Ele dá o jab e você fica longe E não consegue contra-golpear Vamos aprender uma estratégia Para você contra-golpear com força Velocidade e ao mesmo tempo Conseguir encurtar essa distância E vencer o combate Adapte isso para a sua situação de competição E aqui hoje vamos falar sobre defesa pessoal Como é que você vai começar? Eu quero que você entenda primeiro o passo a passo Depois nós vamos acelerar Eu estou lá batendo Ou ele vai me bater Ele me dá um jab lá por exemplo Ao invés de você fazer uma defesa tradicional Como bate Afastar Ou só se defender Às vezes fica longe Para eu revidar Eu quero que você entre Durante o ataque dele Você vai fazer uma passada Na diagonal 45 graus para frente lá Só que contra-golpeando simultaneamente Observa a minha mão esquerda Que é jab Vai virar um direto Lá no queixo Dele No queixo dele Devagar Lá no queixo dele Tem que ser no tempo Como é que você melhora isso? Repetindo Começa devagar então Ele bate Um Dois Três Para vocês aqui Um Dois Três Poderia ser uma ajoelhada Dependendo da distância A gente chute no testículo Devagar de novo Um Dois Chute no testículo dele De outro ângulo Observa de outro ângulo Um Dois Chute no testículo Chute na cabeça Chute na costela Parou perto Ajoelhada Cervical Vamos acelerar um pouquinho Esse movimento agora O desafio para você aqui É ganhar o reflexo E você entender O tempo De entrada Nesse jab Então Começa nesse passo Ele bate primeiro Aprendeu isso? Vamos criar dificuldade Para desenvolver reflexo Você vai batendo E ele bate de surpresa Eu estou lá De novo Eu estou jabbeando E ele tenta me dar um jab Mais uma vez Fazer de coças Para vocês Verem melhor o ângulo Essa foi no testículo Vamos fazer seu aparador Para você sentir melhor Observe a minha passada Um lado Um Dois Três Escolhe Se vai chutar na cabeça Costela Meu peixe E aí Gostou desse vídeo? Se você gostou Deixe seu comentário Quer ver o vídeo Número 2? Comenta aí Que eu vou passar para vocês Curta Compartilhe com seus amigos E venha ser Caveira